E a festa continua aqui no Brazilian Day de New Jersey. E eu tenho aqui do meu lado o Marcos Coelho, que tem esse produto super gostoso. Esse aqui é o de açaí. Marcos, fala um pouquinho pra gente da sua companhia. É, o nosso suco, nós estamos com açaí imunopaua, que é uma composição de cinco frutas. É o açaí, acerola, graviola, copuaçu e manga. E estamos trabalhando em cima do lançamento do segundo produto, do segundo flavor, que é o blueberry. Que será uma combinação de blueberry, acerola, graviola, copuaçu e manga. E estamos nesse projeto porque o nosso produto, a gente vê o sistema, ajudar o sistema imunológico. E tanto o blueberry como o açaí são frutas altamente antioxidantes e são provadas e comprovadas que ajudam o sistema imunológico. E como é que está a comercialização desses produtos, Marcos? Aos poucos nós vamos ganhando campo. E nós estamos com clientes especiais, normalmente pessoas que estão com o sistema imunológico deficiente, pessoas que estão tendo quimioterapia, que ficam com o sistema deficiente. Então nós temos uma clientela bem especial, como o suco é especial para essas pessoas. É isso aí, gente. É a Rainforest Immunopaua, trazendo para você tudo que há de gostoso e de saudável na natureza, trazendo aqui esse sabor tão brasileiro nos Estados Unidos. Obrigado, Marcos, pela participação. Obrigado a vocês. Até a próxima. Sous-titrage Société Radio-Canada Obrigado.